E aí rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensoras das Almas. E hoje rapaziada, vídeozinho para vocês é para falar sobre o retorno do Squad Zero, que foi anunciado hoje aqui para a gente dentro do jogo. A gente já sabia que estava muito próximo desse bannerzinho aqui retornar, a gente não sabia a data ao certo, mas que seria no começo desse mês. Então a Calabi trouxe a notícia aqui hoje para a gente, trazendo o retorno do Squad Zero. Itbei, Senjumaru e Rikifune. A Calabi trouxe esse bannerzinho aqui num momento muito bom. Basicamente o Itbei ali pela Limit Breaker Quest, que ele está como regra. A Kiryu Rikifune também pela Guilty Quest, que foi anunciada hoje, a versão Nightmare dela, que seria ali o Mana Squad Zero Ranged. E essa Kiryu aqui é a melhor booster que a gente tem para aquela Guilty Quest. E a gente tem aqui também a Senjumaru, que digamos que é atemporal, mas basicamente é o melhor farm da cor azul que a gente tem dentro do jogo. Então, rapaziada, o legal também é que tem bastante tempo para pensar se joga nesse banner, basicamente ele é 11 dias, vai começar a partir de amanhã esse bannerzinho aqui. Ele vai ter o dia 20 então para a pessoa pensar se joga um pouquinho, se vai ter o garantido ali. Vou falar para vocês que eu fiquei muito com vontade de jogar nesse banner, eu acho que na principal eu vou ter um garantido, porque eu não tenho o Itbei, não tenho o Senjumaru e as traps para mim vai estar bem legal. E eu acho que vai interessar também bastante gente. Cara, olha que trap bem interessante, tem alguns aqui que vai estar agradando, outros não, mas no geral aqui a gente tem o Itico aqui roxo, não é a versão mais atualizada que veio junto com o Ray Quincy, mas é aquele Itico que é muito forte dentro do jogo. A gente tem o Aizen aqui que, cara, é um excelente suporte dentro do jogo também, um dos melhores nades que a gente tem dentro do jogo, se não o melhor. A gente tem aqui a Onehook que está retornando mais uma vez, Masaki, que a gente cansa de ver esses retornos aqui, mas a Masaki para quem não tem 5-5 é sempre bom, porque é um excelente suporte. A gente tem aqui duas pérolas bem antigonas aqui do primeiro round do mangá, que seria aqui o Komamura e aqui o Toshiro, a versão dele é adulta. Né, rapaziada? Então, esse aqui é o bannerzinho que vai estar vindo amanhã. Cara, para mim, no geral, ele está legalzinho, tá? Não é um banner que está de todo ruim. Para quem estava buscando esse retorno aqui, não tem esses personagens aqui, ou do Pá, tanto o Itico quanto o Aizen ali, ou uma própria Masaki, seria interessante. Então, nesse lado aqui, eu acho que está legal, tá? Eu acho que, no geral, ele vai agradar a maioria, né? Eu acho que mais quem tem esses personagens aqui mesmo, ou as traps ali, FT, vai estar dando uma esquivada nesse banner. Mas eu acho que, no geral, ficou bacana, tá bom, galera? Por mais que essas traps aqui venham direto, tá? Eu vou estar comentando aqui, então, com vocês o drop rate daqui a pouco, tá? Então, beleza? E vamos comentar sobre os três personagens principais, né? Que eles são os mais interessantes aqui, para a gente poder comentar, né, galera? Saber como que eles funcionam, beleza? Então, a gente começa aqui com o It Bay, rapaziada. Versão verde aqui, né? A gente tem duas versões do It Bay dentro do jogo. Uma versão Speed, que é muito antiga. E tem essa verde aqui agora, que é muito quebrada, né? No caso, o personagem de Soul Reaper barra Squad Zero. Personagem focada em SP com 880 de SP, tá? Do atributo TET, ok? E esse It Bay tem dois killers, tá, rapaziada? O killerzinho de Soul Reaper e o killerzinho de Quincy, ok? No caso aqui, ele tem um Sair 12 na Trite, né? No caso, é um personagem que tem Gauge também, tá, rapaziada? Assim que ele ativa o Gauge dele, ele tem um Frenzy mais 1 e um Berserker de 100%, tá? De Nades Skills aqui, ele tem Sprinter mais 1, Long Stride, Resistência à Paralisia. De Skills normais aqui, ele tem um Havoc de 20%, Frenzy mais 1, Debilitator de 5 segundos, Marauder. O Gauge Effect aqui, ele tem um Recharge de 30%, quando ativa, né? Ele já começa com um Gauge de 70%, Berserker de 50%, Bombardement mais 1, Weak in Defense, Gauge Effect, né? Ele tem mais 50% de Persona Espiritual, quando ativa. E também aqui o Gauge Rampage, tá, rapaziada? Então, vocês percebem que o kitzinho dele, cara, é foda. Esse personagem aqui é muito bom, tá? A galera usa, basicamente, a função desse personagem aqui, ele foi feito pra Limit Breaker Quest, quando ele veio, né? Mas também é um personagem excelente pra Guild Quest, tá bom? No caso de Guild Quest, eu sou o Reaper, a Quincy Melee ali. É um personagem que consegue se tornar um bom man, tá? Então, tipo assim, galera, pra quem tá precisando de um personagem da hora pra ter na conta ali, né? É um personagem também que ele pode quebrar um galho em algumas Limit Breakers que talvez não seja dele, tá? Vamos supor ali que ele só tem a cor, ou só tem o Killer também, né? Pode ser que algum dia chegue esse tipo de regra na Limit Breaker Quest. É um personagem que é legal ter na conta, tá? Se eu fosse ter, eu seria mais por fanservice, em questão de Guild Quest. Tanto sou o Reaper quanto a Quincy, eu tô de boa. Mas é sempre ter alternativas, digamos assim, né? E esse personagem aqui consegue ser muito bom, tá? Um excelente personagem de main, tanto pra sou o Reaper, quanto pra Guild Quest e Quincy Melee também, tá? Além da Limit Breaker que eu disse pra vocês, tá? Então, no caso desse personagem aqui, é mais o PvE e mais a Guild Quest, tá? Então, como eu disse pra vocês, o kitzinho dele é muito quebrado, ele consegue ser muito rápido na partida, né? Vocês percebem aqui, esses personagens que vêm pra Limit, geralmente eles vêm bem rápido e vêm muito danudo, né? Aqui Sprinter mais um com long stride, né? No caso aqui o gauzinho dele dá bastante dano também. Cara, excelente, tá? O personagem aqui é excelente, a gameplay dele também é muito boa. Tem um showcase no canal pra quem quiser ver, tá? No caso, eu fiz a gameplay desse personagem aqui no máximo. A próxima que a gente tem aqui é a Senjumaru, tá, rapaziada? Que é outra personagem excelente, tá? Considerada por mim ali, pela maioria, como a melhor personagem Speed pra se tá farmando, tá? É o personagem que farma de tudo, rapaziada. Vocês percebem aqui no kit dela que ela farma Potion, ela farma Super Potion, ela farma Droplet, ela farma Droplet em porcentagem, tá? Então, a personagem aqui é insana. Todo kit que ela tem, ela dá muito dano, tá? Vocês percebem aqui que ela tem um esqueminha aqui do Pierce Fire Skin, tem Friends mais 2, Berserker de 50%, né? No caso aqui ela tem imunidade a tudo, dano sobre não debuff, tá? Além de outras skills aqui que tornam a personagem, cara, muito fera, viu? Essa personagem aqui é muito forte, tá? Rapaziada, na minha opinião, vamos pôr no custo-benefício desse banner aqui. Vamos supor que a pessoa só jogue nesse banner por causa de um personagem de Super Potion. Então, pra quem tenha o Tenza ali, né, que é tipo, eu comparo ela muito com o Tenza, é muito parecido os dois personagens em si, né? Tipo, em questão de gameplay, né? É uma gameplay seca, né, que dá bastante dano ali e tem basicamente a tripleta de farm, né? Apesar de a Senjumaru farmar um pouquinho mais que o Tenza, eu creio que pra quem tenha o Tenza já, pelo menos 1 barra 5 ali, 1 barra 5, 2 barra 5, não precise tanto dela, tá? Mas aqui não tem como falar que o fanservice fala mais alto, né, que é uma personagem muito bonita, tem uma gameplay muito fluidinha também e o fanservice fala mais alto, tá, rapaziada? Mas é uma personagem que vale a pena demais ou pra quem quer melhorar o farm também, né? Tem pessoas que jogam ali e querem falar, ah, não, eu tenho o Tenza, mas eu quero um farm um pouquinho melhor pra estar jogando, enfim, né, vai de cada um, tá? Mas eu creio que pra quem tem o Tenza já tá legal no farm de azul, né, da personagem da cor azul, tá? Mas não podemos negar que essa personagem aqui é muito forte, tá? É a personagem ali que consegue fazer uma PicHide tranquila, qualquer PicHide que vinha, qualquer superport que vinha, independente do killer, independente do que for ali, né? Mesmo 1 barra 5, essa personagem aqui é incrível, cara, é incrível demais, né? Basicamente por muito tempo ali vocês não vão precisar de outro personagem pra estar farmando dessa cor aqui, tá? Além da... até a Guild Quest, tá? A Guild Quest rola ali, já foi comprovado que ela consegue se sair uma personagem excelente de main, tá? Eu não cheguei a ver gameplay, mas ouvi falar que ela consegue se sair muito bem também pra galera que queira, né, usar lá na Guild Quest, enfim, vai de casa pra casa, mas só mencionando mesmo pra vocês, tá? Enfim, pra farminhas, essa mulher aqui é uma deusa, tá? A próxima que a gente tem aqui é a Pansuda, né, que no caso aqui é a Kirill Rickfune, beleza, rapaziada? Que é uma personagem boa também, tá? Ela deixou um pouquinho a desejar quando ela veio, mas pro papel dela, né, no caso seria ali a Guild Quest, Squad Zero e o Mano Ranged, ela consegue se sair muito bem, tá? Você tem ali um personagem main certo, um outro suporte certo, ela consegue ser uma excelente suporte, tá bom? Então, no caso aqui o Killerzinho dela aqui é de Humano, né, ela é um Sair 14, ela tem Sprinter mais um, Magic, Resistência Freeze, que é a resistência da Guild Quest, tá? E o Kitzinho dela é bem bacana, galera, vocês percebem ali que ela tem Booster, né, como ela é uma suporte ali, ela é um Booster. Ela tem um Frenzyzinho mais dois, SP Boost de 80, Sharpshooter, Danos sobre Paralisia, Devastation de 40 e o Berserker de 60, tá? Galera, além da cura aqui que eu esqueci de mencionar pra vocês, tá? Galera, essa semana agora vai tá chegando a Guild Quest Nightmare dela, tá? No caso é a Guild Quest Humano, Barra Squad Zero, Ranged, vai tá chegando a versão Nightmare E ela vai ser muito importante ali pra quem queira melhorar a pontuação Ou que precisa de um personagem suporte pra essa GQ, tá? Que é uma GQ bem chatinha, né, a gente tem poucos personagens que consegue fazer de forma efetiva essa Guild Quest Ela consegue se sair muito bem, tá? É, dá pra, dá pra, dá pra fazer essa Guild Quest sem ela, tá? Usando ali a Orihime Maid ou usando algum outro personagem ali, tá? Mas no geral, tipo assim, ela é uma ótima personagem, tá bom? Os debuffs dela aqui pode atrapalhar um pouco o main que você for usar, né? No caso ali o Wittgo Quincy ou algum outro personagem porque ela causa paralisia nas skills, né? Você percebe que tem dano sobre paralisia aqui também, tá? Mas no geral ela é uma personagem muito boa, tá bom? Galera, né? É uma personagem mais focada pra ser suporte GQ E dificilmente vai ser usado num PV pra jogar, né? Pra um Super Potion ou sei lá, pra uma Epic Ride, né? Seria mais o caso da, é mais fixo da Guild Quest mesmo, né? Mas é uma personagem bem legal, tá galera? Pra quem for jogar nesse banner e pegar ela ali É uma personagem excelente pra Guild Quest, como eu disse pra vocês É humano barra squad zero rangers, tá? Depois dela, eu vou estar mostrando pra vocês aqui as traps, tá? De uma forma mais simplificada, tá? Sobre esses personagens aqui Que eu fiquei bem contente da Kalab ter feito S7 aqui de personagens, tá bom? Começando aqui com o Wittgo, galera O Wittgo, ele é um personagem muito bom até hoje, tá? Essa é a versão roxa dele aqui Como eu disse, não é aquela versão que veio junto com o Rayquins Mas é um personagem muito bom também, né? No caso, é um personagem focado em SP Ele tem dois killers, tá galera? Ele é um Ser 14 E o legal desse Wittgo aqui, que ele é um personagem bem rápido E um personagem muito danudo, tá? Vocês percebem que ele não tem o quesito farm, né? Ele não farma nada Não farma Potion Não farma Super Potion Não farma Droplet Mas, em questão de gameplay É insana, tá? É muito gostoso jogar com esse tipo aqui, tá? Vocês vão jogar num PV no geral Tanto Super Potion Ou Potion ali Enfim Em qualquer fase que você for fazer Ele consegue fazer muito bem, tá? Basicamente um dos melhores personagens pra PV Que a gente tem dentro do jogo, tá? O próximo que a gente tem aqui é o Aizen Que é um personagem excelente Que é essencial pra todo mundo ter na conta, tá galera? Desde a época que ele veio até hoje É um personagem atemporal E um personagem muito danudo, né? Digamos que em questão de Nade Ele é um dos melhores Nade que a gente tem no jogo até hoje, né? Um personagem focado em ataque aqui, né? O killerzinho dele aqui é de arrancar Ele foi o primeiro personagem, galera A estrear o esqueminha do ataque boost 80, né? A gente percebe muito o SP boost de 80 Outro personagem SP boost de 80 Ele foi o primeiro personagem a estrear o ataque boost de 80, né? A partir do momento que ele coloca o debuff nos inimigos ali Ele tem mais esse 80% ali de ataque, tá bom? Além do boostzinho que ele tem Ele tem escudo, tá? Um personagem que causa o weak nas skills É um excelente personagem pra auto-farm Excelente personagem pra vocês usarem na Guild Quest dele Até Guild Quest que não é dele Ele consegue ser um excelente suporte, tá? Dependendo de como você buildar ali, ok? Ele tem um gougezinho também Quando você ativa ele Ele tem um esqueminha aqui do Blizzard mais 100%, né? Ele também tem aqui um DTzinho de 50% Ler desvio de todos os inimigos, tá? Todas as afiliações aqui ele consegue ler desvio Até hoje, como eu disse pra vocês Vale a pena Vale a pena ter Vale a pena dupar Vale a pena fazer 5-5 Porque esse personagem aqui Ele envelheceu muito bem, mano Envelheceu muito bem, né? Agora que a Kalab modificou as Guild Quest, né? Na Very Hard modificou as Guild Quest Colocando aquelas barreiras de wave pra wave Os Nights voltou a ter muita força no jogo Então esse Aizen aqui Ficou um personagem muito atemporal, né? Pra época que ele veio Certo? Então vale muito a pena vocês terem esse Char aqui no jogo A próxima que a gente tem aqui é a Rukia, né galera? A Rukia é a mãe aqui Que é uma personagem que Hoje em dia é muito difícil de usar Infelizmente, tá bom? No caso é uma personagem mais pro PVE E também é uma personagem que Pode servir de ajuda pra galera na Guild Quest Só que ela tem que tá muito forte, cara De 2-5 upado pra cima Pra ela conseguir fazer Uma Guild Quest decente, né? Ela dá pra usar, galera Não vou mentir que ela dá pra usar Só que vocês vão ter que ter ela bem upada Suporte forte, suporte upado Pra vocês conseguirem fazer, tá? No caso seria um sufoco É mais pra quem não tem o Bruno do Parasol Não tem outro personagem Que ele é de espada melee ali pra tá usando Ela dá pra usar na Guild Quest Mas tem que tá muito forte, tá bom, galera? Vamos ver os próximos aqui Massacre, boa Massacre muito boa até hoje Cara, vem direto, né? Massacre a gente tá cansado de a gente ver Bannerzinho da guerra ali, né? Retorno, a gente vê o Massacre toda hora Mas a gente tem que lembrar Que essa personagem é muito boa Até hoje é uma personagem muito boa Pra vocês terem, dupar Vou deixar 5-5 ali, né? Personagem excelente pra autofarm Guild Quest no AFF Ranged Ela é excelente até hoje, né? Pra aquela GQ lá E é um personagem que vale muito a pena vocês terem, tá? Pra quem tá começando recentemente Como disse, queira dupar Vale a pena ter essa personagem aqui, tá? Um personagem focado em ataque, né? No caso ela tem um boostzinho Na segunda skillzinha dela Beleza? Tipo assim, vale a pena, mano Vale a pena ter essa personagem aqui Até hoje, tá? Rapaziada E esses dois últimos personagens Que a gente tem aqui Seria, digamos que Mais pra coleção, tá bom? Pra quem não tenha eles Como eles já são um pouco mais antigos, né? Do primeiro round da guerra Seria mais coleção Que seria aqui o Sajin, né? O Sajin é a versão dele aqui Transformada, né? Personagem focado em ataque, né? Um killerzinho de espada No caso ele tem um nadezinho O kitzinho dele é muito simples, cara Como ele é o primeiro round da guerra Veio muito tempo atrás O kitzinho dele é muito simples, ó Ele só tem aqui long reach de 15% Berserk de 30% Flor mais 1, tá? Tem que lembrar que isso aqui É a versão dele sem ressur Porque ele ganhou algumas coisinhas a mais Mas mesmo assim Mesmo com ressur É um personagem que é mais pra coleção, tá? Galera, já falo isso pra vocês A galera vai perguntar Ah, Lupão, esse personagem que serve pra quê? Serve mais pra coleção, tá? E o por último aqui Tá, esse aqui tem um adendo a mais, tá? Que seria o esqueminha de coleção Mas o link dele é muito bom, tá? Que no caso seria um Sajin com um Strong 16, beleza? Pra quem gosta do Toshiro Tipo, a gameplay dele não é ruim, tá? A gameplay dele é legalzinha De brincar em algumas fases O ressur melhorou ele também, tá? Mas, digamos que é mais coleção também, tá? Seria mais o link ali, tá bom? Mas é divertidinho de brincar com ele De vez em quando Beleza, meus amigos? Então, esse aqui é as traps, tá? Que na minha visão, tipo, não tá tão ruim, tá? Poderia ser pior, naquela época Poderia trazer os 4x0 Rotacionar, tipo, Lili Barro Grammy, Nanal Nasci, ficar uma anarquia Mas eu acho que no geral, assim A Calab deu uma equilibrada nas traps E na minha visão, acho que ficou legalzinho, tá? Pra galera Supor, ah, não pegou os 3 Vamos supor, Dupont Weizen Dupont Weizen Pô, seria foda demais, né? Tipo, é interessante, né? Galera, então a gente tem aqui Os steps, né? Basicamente, ele É 1.100 pra ETL garantido É o famoso clássico, né? O famoso mais do mesmo 1.100 pra ETL garantido A gente tem 5 garantidos ali E depois do 26º Ele é infinito, tá? 6% de chance 4.5 pro banner E 1.5 pra pool de fora E os singles aqui Mesma coisa Beleza, meus amigos, né? A gente tem os dois Steps mais baratinhos aqui 150 Segundo aqui, 200 Tá bom? Cara, na minha visão, galera Vale a pena ou não Esse bannerzinho aqui É... Cara, vale muito a pena De verdade mesmo Pra quem não tem Esse personagem aqui Vale a pena ter Witch Bay Vai estar ajudando vocês Num PVE Vai estar ajudando Na Limite Breaker Quest Futuro ali, né? Witch Bay Tá sendo o... Tá sendo o terceiro slot, né? As regras do terceiro slot Mas vamos supor Que futuramente Volte essa mesma regra Ou uma regra Que só precisa De Killer de Quincy Ou a Cor Verde ali Porque é um personagem Que é bem rápido Tem bastante dano É bem legal Esse... Esse personagem aqui Eu queria muito ter na conta Seju Maru Excelente farminha Esse melhor speed Pra farmar Que a gente tem no jogo, né? A gameplay dela é ótima Tem bastante dano, né? Tem muito fragmento de farm No kit dela, né? A Pançudinha, né? No caso a Rikifune aqui É um excelente suporte Acho que a dos três Ela seria A que a galera menos quer Mas ela tem o papel dela, né? Pra Guilty Quest Humano barra squad zero range Tá? De trap O Itico é excelente também O Aizen Como eu disse pra vocês Do... Mano, eu queria muito fazer 2 barra 5 desse Aizen Que já ia Dar mais força Pra esse Aizen ainda, tá? O resto ali Pra minha conta Como eu já joguei muito Nesses banners de guerra Já tá FT Mas eu creio que muita gente Não tem aquele primeiro round ali Que seria coleção Seria Orbs, né? Seria um link bom Como disse o Toshiro ali, tá? Então eu acho que no geral Esse banner tá equilibrado Pra galera que tá pensando Se joga nesse bannerzinho aqui Cara, ele vale com certeza Um garantido, mano De verdade Com certeza ele vale um garantido Até no máximo Uns dois garantidos ali Ele vale, tá? Porque são personagens Que agregam na conta Vocês vão usar direto, né? A fileira de cima Basicamente vocês vão usar direto, né? Então tipo São personagens Que são interessantes Vale-se uns dois garantidos No máximo Pra quem tá em dúvida Porque tem a galera Que tá esperando o banner Do Rei Quincy, né? Rei Quincy tá próximo Pra retornar Então tem que lembrar disso também Pra quem tá Digamos que com as Orbs Contadas pra um banner Ou outro, tá? Então tem que lembrar isso também Que o banner do Rei Quincy Tá retornando Mas esse banner aqui Não chega a ser ruim, tá? É um bannerzinho Que agrega bastante a conta De quem tá começando ali Pra quem precisa Desses personagens Cada um pra um setor, né? A gente tem personagem pra GQ Pra farm, né? Pra suporte ali Então tem pra todos os gostos Esse bannerzinho aqui Tá bom, rapaziada? Então esse aqui é o videozinho Que eu tenho pra trazer pra vocês Esse retorninho do Squad Zero Que me impressionou Pelas traps, tá? Eu achei que Eu já tava até pensando Que ela vai mandar Aquelas traps meia bomba De novo da guerra, né? Então a galera vai dar Aquela desanimada Mas eu acho que no geral Tá legalzinho sim Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficando por aqui Valeu, fui Até mais, hein, rapaziada? Tchau